Quem mora na rua Alfonsina Alvarenga, no bairro Tijuco, em São João del Rei, está sofrendo com a falta de água na rua desde o mês passado. A rua Alfonsina Alvarenga, nós estamos com falta de água desde o dia 28 de abril. Já fiz diversos pedidos, os funcionários do DAMAI vêm e não conseguem detectar onde está o problema porque não sabem aonde é a rede de distribuição. Já recorri à ouvidoria, já fui no fórum, disseram que eu tenho que fazer um termo de atermação e também estive no PROCON, o rapaz foi lá comigo. Nesse tempo todo, não são todas as casas, mas a partir da minha casa, o número 122 até o 150, não tem uma gota de água. Eu moro aqui e tenho uma filha. Fica complicado, né? A falta de água com criança em casa, acaba perdendo, tipo assim, a primeira vez eu posso tomar banho, mas nós que somos mais adultos, temos que tomar providências sobre isso, sobre a água. Sei lá, a gente paga tudo direitinho, né? Aí fica nessa situação que você está vendo aí. Devido à falta de água, os moradores não estariam cozinhando, tomando banho ou lavando roupas e utensílios domésticos em suas casas. Eu lavo roupa, tomo banho na casa da minha irmã, que fica na General Osório, e estou comprando uma Armitex. Agora, o Damai trouxe um caminhão de água para nós aqui, para três pessoas aqui da rua, impossível de ser usada. Estou usando somente para dar descarga, mesmo assim, tenho que jogar um balde de água limpa depois, porque os meus vasos são brancos e eles estavam encardindo. Então, não estamos fazendo, tipo assim, eu pego água na casa da minha irmã, em cima ali no rodoouro, no balde, mas mesmo assim não está dando para cozinhar, muito difícil. Aos moradores que tivessem as caixas de água em locais baixos, foram aconselhados que fizessem um ligamento através de mangueira, para que a água chegasse aos cômodos mais altos. Entretanto, a pressão e a quantidade de água ainda não seriam suficientes. A minha garagem tem um certo momento que ela sai uma água muito fraca, porque das casas que estão faltando, a minha que tem essa torneira na garagem. Então, um dos diretores pediu para eu fazer um teste, que é colocar uma mangueira na garagem, na torneira da garagem, e levar até a caixa d'água. Esse teste eu estou fazendo desde o dia 30 de abril, que eu estou fazendo esse teste e não sobe. A água diminuiu muito a pressão, então mesmo as casas baixas agora não estão recebendo mais água. Segundo os moradores, o Damai enviaria funcionários para que o problema da falta de água seja resolvido. Entretanto, nada é consertado e os buracos feitos pelos funcionários permanecem abertos. Porque não estão preocupados com a gente, a não ser os funcionários que vêm aqui na rua. Dois que vêm, trabalham até 11 horas sem material. Eu estou comprando os materiais mais baratos. Sexta-feira mesmo, gastei 16 reais em material. Embuixo, luva de correr e algumas outras coisas. Eu não tenho nada que queixar, eles estão preocupados com nós. Mas eles não têm o que fazer. Eles são mandados, fura aqui, fura ali. Então, a minha rua está. Um verdadeiro canteiro de obra e cheio de buraco de tatu. De acordo com os moradores, foram inúmeras as vezes que eles reclamaram ao Damai. Mas nada foi feito. Nenhuma. Não dão resposta. Ninguém aparece, ninguém diz nada. Eu não tenho a quem recorrer mais. O prefeito, eu não consigo uma audiência com ele. Minha conta, que vencia dia 6 de maio, foi paga dia 24 de abril. Está aqui o meu IPTU e a minha conta de água paga. Agora eu estou esperando para ver se eu vou ser obrigada a pagar no mês de maio, que vença dia 6 de junho. Porque sem água, será que eu sou obrigada? Paguei o meu IPTU integral, paguei a água uns dias antes de vencer, como eu faço todo mês. Fui na ouvidoria, tenho aqui o documento. Maria das Graças foi uma das moradoras que já reclamou várias vezes no Damai. Ao ver que nenhuma ação seria feita, ela sugeriu uma solução à instituição. Eu fiz uma proposta de contratar um bombeiro, alugar um martelete e esse bombeiro fazer quebrar a porta da minha casa e quem mais deixar para ver se conseguia encontrar aonde está o defeito. Me foi negado, não deixaram.